Esta conferência será gravada agora. A gente pode dar início. Ata da 34ª Sessão Ordinária da 1ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 23 dias do mês de novembro do ano de 2021, em sessão realizada por videoconferência sobre a presidência do Excelentíssimo Senhor Presidente, Conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, reunidos os senhores conselheiros. Conselheiro substituto Marraquel Ribeiro Sampaio Calheiros, Conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, Conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, o Ministério Público do Contas esteve presente e representado pelo doutor procurador, Gustavo Henrique Albuquerque Santos. Havendo o número para deliberar, o Excelentíssimo Senhor Presidente, Ata da 34ª Sessão Ordinária da 1ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 23 dias do mês de novembro do ano de 2021, em sessão realizada por videoconferência sobre a presidência do Excelentíssimo Senhor Presidente, Conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, reunidos os senhores conselheiros. Conselheiro substituto Marraquel Ribeiro Sampaio Calheiros, Conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, Conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, o Ministério Público do Contas esteve presente e representado pelo doutor procurador, Gustavo Henrique Albuquerque Santos. Havendo o número para deliberar, o Excelentíssimo Senhor Presidente declarou, em nome de Deus, aberta a sessão, solicitando a leitura da sessão anterior, que foi aprovada. Na hora do expediente, o Excelentíssimo Senhor Presidente solicitou a inversão de pauta por ter compromisso às 13 horas. Facultada a palavra, a nova indica equipe de desfavir uso, passou-se para a ordem do dia. Relatou o Conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito. terceiro, foram um total de 35 processos, foram solicitados, isso é pelo senhor Conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante. Eu estou com todos os processos daqui, presidente, é necessário ler todos? Não, já está registrada a publicação em ato, publicação no diário, está com provação lá. Foram seis processos... Só um minuto. Seis processos, todos, solicitação e informação, foram retirados de pauta. Relatou o Conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante. TC 11752-2010, TC 2184-2016, entre outros relacionados a aposentadorias. Aprovados acordos número 1445 a 1451. Neste momento, o excelente senhor presidente fez um comunicado justificando a ausência da senhora conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque em razão de compromissos médicos por questão de saúde. Relatora, conselheira, substituta Marraquia Ribeiro Sampaio Calheiros, TC 8.3 de 2021, TC 12.648 de 2014, entre outros relacionados à representação e aposentadorias. Aprovados acordos número 1452 a 1461. No processo TC 8.3 de 2021, foi ressaltado que nos casos de inexistência de indícios de irregularidades, a jurisprudência do tribunal já é pacífica quanto à inadmissibilidade da denúncia ou representação. Todo comentário é transcreto na íntegra. TC 18.644 de 2013, retirada de pauta, por falta de coro, devido ao impedimento do senhor conselheiro Rodrigo Siqueira. TC 13.984 de 2016, retirada de pauta, por se tratar de um processo sigiloso e será relatado em sessão extraordinária. Relator, conselheiro, substituto Alberto Pires Alves de Abreu. TC 14.54 de 2017, TC 16.40 de 2016, entre outros relacionados à aposentadorias. Aprovados acordos número 1462 a 1465. Não havendo mais processo a relatar, o excelentíssimo senhor presidente em exercício, facultou a palavra. não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus, em seu avaliação, convocamos para a próxima no horário regimental. excelência desse processo, dessa sessão, parece que eu participei da primeira parte e da deliberação dos outros processos, eu não participei. Parece que fica uma questão meio híbrida de eu colher a votação, mas de qualquer forma, colherei os votos do conselheiro Rodrigo, como se votarem vossa excelência, em relação à pauta. Excelência, eu estou de acordo, tá? Como votaria a conselheira Ana Raquel? Também de acordo. Excelência, então, está aprovada a pauta da sessão anterior. Excelência, está franqueada a palavra para quem queira fazer uso. Não tem quem queira fazer uso. Para a sua relatoria, o conselheiro Rodrigo Siqueira. Excelência, eu estou trazendo para relatar. Eu tenho, na verdade, são seis processos, presidente, e estou retirando, solicitando a retirada de pauta do processo TC 891-2018, que no bujo da defesa, o gestor apresenta uma pretensão recursal. Então, devemos pautar, portanto, essa pretensão para o plenário. E estou retirando de pauta também o processo TC 9349-2009, que se trata de uma aposentadoria, e o motivo é a necessidade de aparente conversão do feito em diligência. O que estranha é o fato da aposentadoria ser anterior a 2009. Eu vou analisar com calma para tomar a decisão adequada e, se for o caso, pautar posteriormente. Então, passo a relatar, primeiramente, um processo de contrato, processo TC 994-2015. Esse é um processo encaminhado pela Secretaria do Estado de Saúde, órgão vinculado ao Estado de Alagoas, possui como interessada a senhora Núbia Regina Pimentel Lins. e se refere a uma locação de imóvel do imóvel denominado Edifício Santa Ana, localizado na Avenida Duque de Caxias, número 1174, bairro de Jaraguá, Maceió Alagoas, que está sendo objeto de análise de auditoria por essa Corte de Contas. Verifica-se que a contratação em tela foi feita por meio do contrato do número 106-2015, entre a CESAL, na verdade, Estado de Alagoas, por intermédio da CESAL, e a senhora Núbia Regina Pimentel Lins, usando como base normativa a Lei Federal 8666-93, tendo sido estabelecido o valor mensal de locação, é um contrato de locação, o valor mensal de R$ 7 mil, perfazendo o valor global de R$ 84 mil. O contrato este celebrado no dia 3 de agosto de 2015, tendo sua publicação ocorrida no Diário Oficial do Estado de Alagoas, do dia 10 de agosto daquele mesmo ano. Os autos foram encaminhados à Diretoria de Fiscalização Estadual, Selic de Fafoi, e por meio da manifestação de Folhas 214 a 216, se manifestou não ter encontrado nenhuma irregularidade do ponto de vista técnico. Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, que se manifestou por meio do parecer de número 2255-2021, da 4ª Procuradoria de Contas, e considerou o relatório técnico da Diretoria Selic de Fafoi, pela irregularidade na forma do artigo 133 do nosso Regimento Interno. Eu vou pedir venha, Presidente, ao Ministério Público de Contas e a Vossas Excelências. Eu vou passar logo a leitura do meu voto, e nós estamos trazendo o voto no sentido, ao apreciar a legalidade do instrumento de contratação, assim como o relatório da Selic de Fafon, a análise do parecer elaborado pelo Ministério Público de Contas, que opinou pela irregularidade, tendo sido o contrato elaborado dentro dos padrões adotados de acordo com o que rege a legislação deste tribunal. Sendo assim, estamos apresentando o voto no sentido de julgar pela regularidade dos autos, regularidade do contrato firmado entre o Estado de Lagoas e a senhora Núbia Regina Pimentel Lins, na forma do artigo primeiro, inciso 20, assim como o artigo 38 e seguinte da lei orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Lagoas, combinado com o artigo 6º, incisos 15 e 16 e artigos 131 e 133, inciso 1, do regimento interno desta Corte de Contas. Voltando quanto aos encaminhamentos, notificar pessoalmente o Ministério Público de Contas acerca do teor desta decisão com o encaminhamento dos autos, nesse ponto vale frisar que nós já dialogamos com o doutor Gustavo na última sessão quanto à eventual necessidade de se desburocratizar, de se suprimir esse novo encaminhamento ao Ministério Público de Contas acerca do teor da decisão, particularmente vejo como sendo uma liberalidade de uma prerrogativa que pertence ao Ministério Público de Contas na qual o julgador não tem o poder de dispor sobre a mesma sobre pena de cometer violação a uma garantia constitucional, a uma prerrogativa do Ministério Público de ser notificado pessoalmente e as garantias do devido processo legal e por fim em arquivar os presentes autos após esgotamento do prazo recursal. Senhores, esse é o meu voto apenas para fins de reflexão e tomando como base agora uma lei federal, a lei 14.133 barra 2021 que trata que regulamenta os processos de licitação a nova lei de licitações ela menciona de forma expressa no artigo 170 que os órgãos de controle adotarão ou seja deverão adotar na fiscalização dos atos previstos nesta lei critérios de oportunidade materialidade relevância e risco e considerarão as razões apresentadas pelos órgãos e entidades responsáveis e os resultados obtidos com a contratação observado disposto no parágrafo terceiro do artigo anterior. Então é apenas ressaltar a importância que existe de adotarmos critérios de materialidade de relevância e de risco para apreciação e auditoria dos contratos sob pena de ficarmos fazendo uma análise aleatória sem um melhor direcionamento para a nossa fiscalização. no caso dos autos esse tipo de contrato de locação de veículos possui uma relevância muito pequena dentro do orçamento da secretaria também verificamos a partir da experiência dos órgãos de controle que o risco desse tipo de contrato chega a ser ridículo de ausência de conformidade nós temos contratos que exigem pela nossa experiência como fornecimento de combustível locação de veículos fornecimento de medicamento que além de possuírem uma relevância do ponto de vista econômico social muito maior apresentam em sua execução em sua celebração também um risco de maior de ocorrência de falhas em sua em sua execução de modo que apesar da crítica que eu faço ao análise que nós estamos fazendo estou trazendo esse voto no sentido de julgar portanto pela regularidade do mencionado contrato excelências uma palavra do órgão ministerial senhor presidente senhor senhora conselheira a manifestação ministerial também se deu nos autos por intermédio do parecer 22 255 de 2021 e foi no mesmo sentido do relatório elaborado pela diretoria que não foi apontado qualquer irregularidade na instituição processual em razão disso nos manifestamos pela irregularidade da contratação só quanto ao encaminhamento dos autos ao ministério público após o julgamento eu particularmente entendo que o voto o acórdão final ele tendo sido no mesmo sentido do parecer ministerial acho que fica clara a ausência de interesse recursal e esse encaminhamento dos autos ao ministério público justamente para essa manifestação quanto a possibilidade de ingressar com eventual recurso sobre a decisão mas de toda sorte o conselheiro Rodrigo entendendo que é uma etapa necessária ao procedimento do processo nós continuaríamos fazendo essa informação no sentido de que não há interesse recursal e posteriormente os autos são encaminhados para arquivamento em discussão e votação eu queria só acolhido o conselheiro Rodrigo uma informação excelência esse contrato 106 de 2015 é um contrato de locação de veículos locação de imóvel imóvel porque vossa excelência falou veículos e no meu controle tinha imóvel em seu assinamento ok é em votação em discussão como vota a conselheira na rotela também acompanha aprovado excelência com a palavra excelência eu os próximos três processos são processos de aposentadoria nós pautamos em razão da divergência de entendimento entre pelo menos naquele momento exposto entre o Ministério Público de Contas e o entendimento desse relator são os processos TC 74 78 barra 2013 o processo TC 15 679 barra 2010 processo TC 22 34 barra 2010 em ambos em todos os processos houve a instrução os autos passaram tramitaram pela Dimop Sarp que encaminhou em sequência ao Ministério Público de Contas e por exemplo no processo 15 679 barra 2010 da lavra os autos foram ao Ministério Público de Contas e o Ministério Público proferiu o despacho de número 98 barra 2016 da primeira procuradoria da lavra do doutor Ricardo Schneider no sentido de opinar pela requisição de diligência ao júri adicionado a fim de que esse pudesse encaminhar o inteiro TO da lei municipal 529 barra 2007 do município de Campo Alegre e toda a legislação correlata relacionada a concessão de pensão pelo município requisitasse também o cálculo do benefício da pensão e por fim a publicação a comprovação da publicação do ato de registro em órgão oficial o jornal de circulação local sobre pena de multa os autos vieram ao a este relator eu vou pedir venha excelência pra passar do voto do do relato ao voto pedir venha ao ministério público de contas também eu estou divergindo do parecer do ministério público do pronunciamento é um pronunciamento 2016 até mesmo porque nesse íntere o supremo tribunal federal em decisão proferida pelo plenário no dia 19 de fevereiro de 2020 apreciando do tema de número 445 em repercussão geral fixou a seguinte tese abre-se aspas em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima os tribunais de contas estão sujeitos ao prazo de cinco anos para julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria reforma ou pensão a contar da chegada do processo a respectiva corte de contas de modo que nesse diapasão o ato administrativo que concedeu o benefício previdenciário em foco revestiria-se de plena juridicidade em razão do decurso do tempo posto que o protocolo de entrada no TCL é detado de 13 de dezembro de 2010 ocorrendo portanto a estabilização das relações jurídicas envolvendo o aposentado e o poder público de modo a obstar todo e qualquer tipo de deliberação ablativa ou retificadora por parte deste tribunal de contas impondo-se a necessidade de deferimento do seu registro uma vez que a tese fixada em repercussão geral é de observância obrigatória de modo que por todo exposto estou apresentando o voto no sentido de determinar o registro do ato de concessão da aposentadoria dos benefícios previdenciários determinar também o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de Contas para fim de notificação pessoal e não havendo interposição de recursos por parte do Ministério Público encaminhar os autos adulto da presidência para que faça os demais encaminhamentos é como eu estou votando senhor presidente o argumento ministerial com a palavra senhor presidente em que pese a manifestação ministerial nos autos ter sido pela realização de vigência em virtude já do trazido em relatório pelo conselheiro Rodrigo matéria que se encontra pacificada no âmbito do Supremo Tribunal Federal e que vem sendo já aplicada recorrentemente aqui nessa corte de contas do Ministério Público em razão do rendimento à segurança jurídica oralmente em sessão opina pela concessão do registro em discussão e votação como vota a conselhora Raquel o relator também acompanha aprovado excelência com a palavra excelência eu portanto fica esgotada minha pauta para o dia de hoje doutora Raquel senhora com a palavra senhor presidente senhor conselheiro do ministério do ministério do ponto de contas eu tenho faltado para a sessão de hoje senhor presidente três apresentadorias um processo de contratação do monopo russo que eu cheguei a levar na sessão passada mas devido ao impedimento do conselheiro Rodrigo não pude relatar e também não poderei na sessão de hoje é o TC 18 644 de 2013 em que o conselheiro Rodrigo atuou na época em que ainda estava no ministério do ponto de contas eu gostaria de tirar de falta e trago na próxima oportunidade ele será faltado novamente então eu coloco para a deliberação aqui apenas os três processos de apresentadoria que estão faltados que é o TC 8272 2016 3452 de 2018 e o 10 115 de 2019 todos eles constam do ofício que foi encaminhado a vossas excelências e que em todos eles apareceram tanto do órgão técnico quanto do ministério do grupo de contas opinando pela legalidade e regularidade de todos os atos e o meu voto é no mesmo sentido dos pareceres desses órgãos técnicos pelo registro no sentido de ordenar o registro por preencherem todos os requisitos e formalidades legais necessários da segurança das decisões aos institutos de previdência respectivos destacando a necessidade de realizar devido a compensação financeira quando for o caso bem como determinada evolução dos processos administrativos originais ao respectivo órgão do presidência esses são os votos senhor presidente doutor N por gentileza de acordo também já com trazido em relatório e encaminhado em ofício da lista dos processos sobre votação a manifestação ministerial em cada um dos processos foi pela concessão no registro do mesmo modo como encaminhado pela unidade técnica competente em discussão e votação como votaria o conselheiro Rodrigo Siqueira com a relatora presidente também voto com a relatora aprovados excelência uma palavra com esse estingo minha pauta senhor presidente não tenho mais processo pra hoje excelência assim sendo para a pauta de hoje tenho vários processos de transferência pra reserva remunerada que foram comunicados aos gabinetes de excelência através de ofício e assim trago o voto já passando pra parte de expositiva de registro de homologação pelo tribunal de contas tendo em vista que todos eles seguiram a legislação da época de sua concessão e em regra onde o couber também fazemos aqui o destaque para uma possível compensação financeira previdenciária e alertamos a devolução dos processos dos documentos originais aos seus próprios responsáveis pela guarda em regra para o regime próprio de previdência estadual e também publicizar decisão para os seus efeitos jurídicos esses são os meus são os votos em cada um desses 47 processos senhores conselheiros doutor Enio senhor presidente do mesmo modo a manifestação ministerial nos autos também de cada um dos processos foi no mesmo sentido da unidade técnica pela concessão dos respectivos registros em discussão e votação como votaria o conselheiro Rodrigo Siqueira excelência acompanho o relator como votaria a conselheira na Raquel me acompanho a excelência excelência passo agora para 10 processos de discricionamento os conhecidos fundos eu quero consignar que os processos 13 667 de 2016 54 06 de 2016 14 325 de 2018 eu estou retirando de pauta que eu verifiquei algumas situações aqui relativas a datas e eu preciso para trazer uma posição verdadeira fazer novamente o cotejo com um processo físico então eu estou retirando de pauta esses três processos sendo assim nos outros processos em todos aqui houve o sancionamento por não encaminhamento de informações contábeis é a infringência às normativas do CICAP em alguns deles o ministério participou através do seu parecer o doutor pode me ajudar se por acaso passar algum que eu tenha me equivocado no sentido de não acatar as suas defesas mantendo a sanção em outros o ministério público não participou porque não foi apresentada a defesa e sendo assim eu trago todos pelo sancionamento é publicação da decisão para os seus efeitos jurídicos e demais dispositivos de praxe aqui cito por exemplo quanto a não pagamento da sanção as consequências naturais a respeito eu já passo a palavra para o ministerial e estou aqui já adentrando os arquivos caso algum colega tenha dúvida eu teus arquivos em mãos aqui para poder consultar doutor do gestor do responsável o processo 14 8 5 4 2018 processo 16 7 3 8 2018 processo 10 361 2019 o processo 14 8 5 8 2018 e o processo 14 3 2 5 2018 nesse processo teve vista que não foi apresentada a defesa em face da conjuntada da devida notificação do responsável mesmo que se quer sendo apresentada de defesa do tribunal o ministério público opina pela aplicação das penalidades nos demais processos foram apresentadas defesas e o ministério público se manifestou por parecer nos autos todos eles considerando as defesas apresentadas insubstintes razão pela qual também nos manifestamos pela aplicação das respectivas notificações Excelências eu aqui só acrescento que todos os processos houve em que o Ministério Público não participaram houve certificação de que o gestor não apresentou justificativo pelo órgão competente em regra do protocolo do tribunal de contas mas está submetida a discussão e votação Conselheiro Rodrigo como se manifestaria Excelência acompanha o relator Conselheira Raquel como se manifestaria Acompanha a Vossa Excelência Então Excelências aprovadas a minha porta também está esgotada eu faço aqui o registro que fique consignado as informações trazidas pelo Conselheiro Rodrigo e a Raquel quanto a questão de retirada ou adiamento de processo assim como as minhas no mais está encerrada a sessão e está novamente franqueada a palavra para fazer as Excelências Excelência é só uma dúvida que na minha pauta consta também o processo de ter 10 mil desculpa Excelência de fato tem um processo desculpe 10 mil 569 de 2019 bem lembrado esse processo ele foi pautado indevidamente parece-me que é um caso de ainda se fazer uma diligência salvo engano por isso que ele foi retirado de pauta se o processo foi esse fica consignado essa retirada também então está concedida novamente a palavra presidente eu queria continuar pela minha o resumo da pauta que foi passado aqui para mim também tem um processo com contas 3781 2018 seria da relatoria da conselheira Ana Raquel eu não sei se é algum equívoco meu aqui ou se esse processamento foi retirado de pauta doutor no meu controle de pauta que é tirado do diário oficial a gente não tem esse processo da Raquel mas eram três processos de aposentadoria apenas e um processo contra uma contratação de consulta 18644 esse foi retirado de pauta e tem três aposentadorias 8272 foi algum equívoco aqui no meu resumo tanto que eu estou a comparecer aqui do processo eu até peço para minha assessoria ajudar também se tiver algum mais que também não tiver no meu controle que por favor informe doutor eu estou fazendo essa verificação junto à assessoria só um minutinho com gentileza é da conselheira Rosa na verdade foi um equívoco aqui na hora de transcrever o nome do relator está como a conselheira na Raquel no meu resumo mas na verdade é da eu recebo um resumo por e-mail aqui né para facilitar o acompanhamento mas é da conselheira da conselheira Rosa isso ok solucionada a questão então eu aqui quero agradecer a presença de todos desejando vossa excelência saúde e a pré-convocação para a próxima sessão ordinária um abraço todos todos Obrigado.